Música Música Eu tô, eu tô estressada e eles me casam casinha Música 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 Posso ter certeza, que lá eu me acho O verdadeiro que aparece essa multidão A casa dos machos eu encontrei o patrão Esse é o papo da Tote de Terácio, hein? Eu vou dormir lá embaixo, a casa dos machos Posso ter certeza, que lá eu me acho Vou dormir lá embaixo, a casa dos machos Posso ter certeza, que lá eu me acho Eu tô, eu tô estressada e revivida com a cina Ontem, ontem, minha, a noite, minha, a luma de subina Então, então, tá amor, hoje eu tô revoltada Eu vou pro cabaré, junto com a mulher Eu vou dormir lá embaixo, a casa dos machos Posso ter certeza, que lá eu me acho Vou dormir lá embaixo, a casa dos machos Posso ter certeza, que lá eu me acho O verdadeiro que aparece essa multidão A casa dos machos eu encontrei o patrão Esse é o papo da Tote de Terácio, hein? Eu vou dormir lá embaixo, a casa dos machos Posso ter certeza, que lá eu me acho Vou dormir lá embaixo, a casa dos machos Posso ter certeza, que lá eu me acho É, cara!